oi tudo bem com você depois de tanto tempo eu ainda não sei como introduzir nesse vídeo então vamos continuar este jogo que é mais cultura que a música toca na mídia porque na mídia só tem bosta e mais cultura que as novelas das nove também então vamos embora do amor a strategic point of the german defense o 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 Eu tenho uma má noticia. Jogos que tu pega na Plus, que vem de graça, eles têm sim uma validade. Faz tempo que eu não jogo sem jogo. Jogos que tu pega de graça na Plus têm uma validade, infelizmente. Tava de boa jogando God of War 6 e daí vem a mensagem. Este jogo expira em X minutos e olha só. Pá de Trincheira. Pá de Trincheira do Exército Francês. A pá era muito curta para ter algum uso real na escavação de trincheiras ou túneis. Contudo, os soldados franceses afiavam a lâmina da pá para transformá-la em uma arma mais efetiva do que as baionetas. Falando nisso, deixa eu ver os fatos. Forte Doaumont. Doaumont foi um dos símbolos da Batalha de Verdun, sendo explorado por ambos os lados em sua propaganda. Os alemães capturaram o Forte em fevereiro de 1916, antes que ele fosse retomado pelos aliados em outubro de 1916, com pesadas baixas... Com pesadas baixas... Nesse meio tempo, o Forte foi danificado por uma enorme explosão que matou cerca de 800 alemães do lado de dentro. No fim, a explosão não foi causada por algum bravo combatente, e sim por um fogão abandonado. O incêndio espalhou-se para o depósito de gasolina e de munição. Lança-chamas. Os alemães foram os primeiros a usar lança-chamas em um ataque a uma posição retomada. Em julho de 1915, apesar do ataque já ser esperado, o uso da arma foi uma surpresa, causando um grande número de baixas. O seu impacto psicológico foi enorme. Mas as tropas inglesas logo aprenderam a lidar com os soldados lentos, que carregavam pesados equipamentos, não tendo adotado a arma para si. Essa arma, cara, para quem não sabe, em Porto Alegre, quando ocorre uma operação da Brigada Militar, aí quando eles matam um bandido, um traficante, o que acontece? Os vileiros, defensores dos bandidos, queimam os ônibus. E eu queria muito queimar essas pessoas com esse lança-chamas. Porque ano que vem a passagem vai subir um horror, vai ter protesto, vai ter quebra-pau, e os empresários não têm dinheiro para comprar ônibus novos no lugar desses que foram queimados. Então, um vileiro que está me assistindo e quer protestar, vai numa delegacia. E morre, pelo amor de Deus. Pelo amor de Atena. E aí, cachorro. E aí, cachorro. Esqueci os comandos. A gente vai parar, cachorro. Aham! Aqui não dá pra fazer nada? Aqui não dá pra fazer nada? Aham! Programação de concerto. Um concerto de uma programação atrás das linhas, onde as tropas tinham acesso a entretenimento como na vida civil. Teatros e cinemas eram montados para fortalecer a moral das tropas. Tá errado. Fortalecer a moral das tropas. Havia bordéis regulados para impedir a transmissão de DSTs. Oh, interessante. Que merda. Quase que pego ele. Pegam de novo. Não tem nada aqui. Aham! Agora sim! Surpresa! Mota a foca! Não é aqui. Deixa eu ver o que tem pra esse canto. Quero pegar o máximo de segredos possíveis. Porque esse jogo é muito trito e tem muitos fatos históricos legais. Ele tinha os bonecos do nada. Deixa eu ver quantos bonecos dá pra ter na tela. Se mexeu. Aham! Se mexeu. Vamos ver. Aham! Subiu um. Aham! Subiu outro. Prope é um objeto temporário. Não! Pega o boneco agora põe aí. Eu não sei o que que é pra fazer aqui. Ah! Eu já sei. Tá bom. Já entendi. Só por garantia eu vou botar esse daqui junto com o boneco. Agora vai. Olha só que tá pegando fogo, bicho. Vamos arrastar aqui pra perto desse negócio. E vou ir lá. Olha só que tá pegando fogo, bicho. Aí tu vira esse canto. 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 Ah, cara. Mandar duas pessoas pra invadir um forte alemão é brincadeira, velho. Um baú de madeira vazio usado como bagagem por um soldado alemão. As malas não eram difundidas e os soldados mais pobres partiam para a guerra com suas posses em uma mochila ou em uma caixa de madeira. Como é que chega ali em cima? Eu não sei. Vai. Aham. Ah, sim. Mas como é que... Preciso de uma dinamite. Não é fácil nem me entender. Eu não tenho ideia de como é que ele vai fazer isso. Pera aí. Deixa eu colocar várias. Vou botar... Vamos ver. E aí, cachorro. Desculpa, cachorro. Era isso. Nossa, velho. Achei que o jogo trancou alguma coisa. Onde é? Onde é? Um garoto. Caraca! Agora sim. Não sei se é stealth. Não sei se é stealth. Toma! Tem nada? Deixa eu ver o que tem aqui. Anel alemão. Um anel de ferro com a inscrição Goldgabitfurtstern. Oferecido em troca por algum item precioso como parte de um programa para financiar o esforço da guerra alemã. Esforço de guerra alemã? Ah! Isso aqui precisa do... Carinha Kikawa. Fogão a gás. Um fogão a gás para esquentar a comida ou aquecer um quarto. Nem sempre era a melhor opção para tentar aquecer um depósito com combustível para lança-chamas. É, não era mesmo. Tem nada? Tem nada. É nem que eu vou esquecer o último item. Só, olha. Olha pelo túnel, cachorro. Ae, bom menino. Ficado de olho aberto para não perder nenhum item. Opa! Eita, Giovanna. Ah, não tem como. Pera aí. Corre! 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 Sai daí, dog! Dog, sai daí! Você é imortal, cachorro. Que bom. Você é imortal. Quer dizer, não, não, não. Alavanca. Vamos ver. Puxa a boca de novo, cachorro. Errou! Ah, que merda. O cara não tem ouvido o beeper, porque... É que assim, o sensor digital CD está zoado. O meu Play 4 está com problema de ejetar disco. E como estou jogando um jogo digital, então, beleza. Vou ter que levar isso para a assistência. Infelizmente. O meu... O meu não é o único que está acontecendo isso. Vamos ver, mas... Tem alguma coisa aqui? Não. Não. Nossa, desce! Corre! Primeira! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tem alguma coisa aqui? Não, não dá para mexer 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui... Não vai fazer com ele num dog, né? Não quer demais. Se tem alguma coisa aqui, não. Eita! CORRE! Agora é questão de tempo. Agora tem que fazer todo o caminho até onde o Karen está. Eu ainda não sei o nome de ninguém. Que merda! Deixa eu ver... Tem que ir por aqui. Tem terra. Normalmente temos segredos. E tem inimigo aqui também. Emilio, esse é o nome. Obrigado, jogo. Não tem nada. Ahá! Diagrama de projeto. No inglês, blueprint para quem manja. Um diagrama da última invenção do pai de Ana. Um motor de quatro tempos. Eis uma bela máquina. Mas que diabos é isso? E eu digo que é um Zeppelin. Aí tu coloca... Olha, se existisse Zeppelin hoje em dia, eu colocaria um monte de LEDs... pra chamar de Led Zeppelin. Hahahaha! Pra saber, tio. Hahahaha! Pra saber... E aí? Já temeen mais animada. E aí... NÃO! for dinamite bem na hora eu não sou um péssimo herói quando o cara fica em desespero dá tudo errado porra ele bebe dinamite rapaz já preparo o próximo por que tu não está escorregando? por que tu não está querendo escorregar? eu sei pombo mas por que a dinamite não escorrega? física maldita olha já botei com uma dinamite no bolso e ai vai deslizar agora? está passando em meia hora e eu mal andei no jogo eu sei pombo eu sei pombo ai tem que baixar eu não sabia eu ia fazendo o jeito mais difícil eu seiingerizado $$$!$!$$$!$%$$!$$$!$%$$$$! por aqui acabando nu Oh, Lord! Despite the fort's partial destruction, the Germans held their position. The mission was a failure. And this was the end of the chapter 2. The end of the chapter 2? It's 4 chapters, so we've already been through the middle of the game. My darling, the war has taken away a very dear friend. He was like a brother to me, and his death affects me much more than I could imagine. In happier news, Carl is safe from the trenches, and his condition improves steadily. I'll go and see him on my next leave. And what about you? How are you? Are things in Saint Miel any better? Carl discovered things were not, in fact, any better. According to Marie's last letter, his son had fallen greatly near. Carl had come to a decision. This war would never end. He had to escape. Now we are controlling... Carl? Fatos. A vida em campos de prisioneiros. Mesmo em cativeiro, as diferenças de classe continuavam contando. Alguns campos eram reservados aos oficiais, e outros aos soldados rasos. Em geral, os prisioneiros eram mal alimentados, ainda mais se a população local também passava fome. Os prisioneiros de guerra substituíam os civis no fronte e eram forçados a trabalhar em fábricas de munição, fazendas ou minas. Dia triste. Fred e Walt faleceram. Que as almas dele descansem em paz. Nyeh! Que nada. Emílio salvou minha pele hoje de novo. Que churrada de balas! Eu pude escrever para o meu irmão mais novo. Ele se importa comigo. Já estou preso aqui nesse campo de prisioneiros ao sul de Reims há 11 meses. Minha saúde está melhorando. E já consigo andar de novo. Tudo graças a Ana. A minha última carta da Marine me deixou muito preocupado. O Victor está muito doente. E eles não tem os recursos para cuidar dele em sem-real. Preciso sair daqui. Vamos continuar. Ele precisa de um alicate. E para conseguir alicate. E para conseguir alicate tu vai ter que fazer uma série de coisas. Como encher esta água. Como dar comida para o cão. Nossa velho. Campo PDG França. Eu não sei. Ele precisa de... É. Aqui tem muita coisa que eu não sei onde é que começa. Bom, acho que aqui foi o começo. que eu não sei. Mas... Eu não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Existe o primeiro socorro. Esse daqui. Ó o Caco. Então. A gente está ficar ali amigos. Caderno. Caderno. Muitos soldados tinham cadernos em que escreviam diários e memórias. Esses cadernos forneceram aos historiadores um registro em primeira mão dos horrores que os soldados passavam. Um rapidinho. Vocês estão sabendo que a Dilma comprou briga com o Estado Islâmico. Que isso não foi uma coisa boa. Se vocês forem enviados para a guerra e comprem um caderno e escrevem seus diários com letras legíveis. Porque, meu Deus, parece que é só mulher que tem letra bonita, cara. E eu sou um dos poucos homens que tem letra bonita. Não é possível. Uma coisa que um professor falou para mim na época que eu cursava administração. Quando tu for escrever alguma coisa, escreva de forma que todo mundo entenda e não de forma que só tu entenda. Vamos ver. Foi mais ou menos isso. Vamos ver. Não tem água. Chama... Chama... Bom, aqui em Porto Alegre. Isso aqui é Demai. Isso aqui tem que estar reto. Deixa eu ver. Placa de identificação alemã. As placas alemãs Erkenungsmarken não eram iguais para todos os soldados no início da guerra. O formato, o material e até as informações mudavam, dependendo da região de origem do soldado. Em setembro de 1915 um modelo padrão foi introduzido. Um disco com o nome do soldado, data e local de nascimento, além de detalhes do seu regimento. O modelo foi substituído no final de 1916. Eu sei que tem que fazer. Peraí. Pra que encanador se tu precisa de uma pedra? Eu falei cedo. Pra que encanador se tu precisa de uma pedra? Pronto. Tá resolvido. Parou. Parou. Peraí. Como foi fácil. Agora vamos. Agora ficou mais fácil. Pera aí, pera aí, tem que ficar tudo azul, a caixa de água vem ali, o que tem que fazer? Ué, funcionou? Aê, consegui as cintas desse malandro, agora tem que ver onde é que está o primeiro, primeiro segredo, primeiro item, esse aqui, que eu não acho, eu joguei lá na casa do amigo e não achei, vou procurar. Vamos ver o que tem aqui, ah, tem as câmaras, é o quarto do pessoal, que tu precisa, eu quero que eu caia fora. Tá bom. Opa! Carta de um soldado húngaro. Caro senhor Dianstall, sou prisioneiro no campo de Reims há quase três meses, somos relativamente bem tratados, mas não posso esperar para sair daqui. Com sua permissão, ao fim da guerra, gostaria muito de voltar à minha posição de chefe. Ainda tenho controle de minhas capacidades e, mesmo que não sejam mais tão fortes, continuo bem o bastante para trabalhar novamente. Aguardo seu contrato. Maximilien, eletricista-chefe. E aqui não tem nada. Vamos continuar procurando, velho. O item tem o formato de um balde. Tá. Nesta camada não tem nada. O que ficou ali? O que ficou ali? Ele precisa de minhas sucos. Eu sei. Não, não é isto. Hehehe. Vamos fazer um varresse tacamatra. Eu já te dou o bagulho, cara. Só estou procurando o item. Ele tem o formato de um balde. É, eu comecei daqui. Eu acho que só tem essa camada, não tem mais nada para baixo. Não dá, eu não estou achando, cara. Eu não estou achando mesmo. Com certeza. O que tem nada, tá? Eu não estou achando. Eu não quero. Eu também me bei yeni. Eu não posso achar os cubos de uma bombarde. Ele ainda está sentada. Eu sei o que tem que fazer, cara, só que eu tô procurando um item. Tá, vamos aqui. Que não é aqui. Tá. É aqui. Aí tu vem aqui. Agora sim. Primeiro socorros. Eu não posso falar muito, senão a minha garganta começa a coçar e começa a tossir. Vamos, tira aí. Vai. Lavadeiro e prestatino. Deixa eu ver, tá? Tem alguém que quer a faixa vermelha. O lenço vermelho. E aqui? Tem alguém que quer alguma coisa. Tem que ver com a caixa também. Ele quer mais vegetal. Ah, tem um filé ali. Ah, não. Não é tudo. Tem que ir lá no quarto dos soldados. Gasolina tá caro e tem esses malandro ostentando com moto esportiva. Ah! O que tem aqui? Ah, era isso que o cozinheiro precisava. Tem nada escondido. Ah, é isso que o cozinheiro não tem nada escondido. Ah, é isso que o cozinheiro não tem nada escondido. Vai ter que ir lá na cozinha. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Eu sei que eu já estive aqui. É, tem nada. Esse cara aí... Refletir sobre a vida enquanto você tá no banho. É, tem nada. 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 Ahá! Caixa de biscoitos. Os prisioneiros sofriam com a fome nos acampamentos e a comida era frequentemente roubada. Esta caixa de metal foi feita à mão para guardar pão ou biscoitos. O seu dono podia levar suas reservas de comida sempre que ia trabalhar para evitar que fossem roubadas. Peguei um filézão. Para mandar para o cachorro. Ah, aquilo era o cachimbo. Tem que estar aqui, o último item. Não é possível. Tá faltando um item. Onde é que tá? Pera aí. Vou dar um corte. Ahá! Lenço. Os prisioneiros não tinham lençóis ou toalhas. Esse tipo de tecido era muito valorizado pelos prisioneiros nos campos. Quando o prisioneiro era efetivado por um empregador, suas condições de vida geralmente melhoravam. Visto que as condições de detenção costumavam ser mais respeitadas. Aê! Para si! Onde? Onde? Olha só! Agora tem que ser stealth e vão fugir, velho. Rápido, corta, corta, puta merda. Rápido, corta, 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 pulver. Há wnios! O que é isso? O que é isso? Deixa eu ver fatos. Veículos blindados. A barragem foi inventada durante a guerra para tentar quebrar as linhas inimigas. Daí apareceram os primeiros protótipos de veículos blindados. Os generais perceberam que os veículos com rodas não eram efetivos em meio às trincheiras. Assim, os engenheiros trabalhavam em protótipos para superar o problema. E as lagartas se provaram a solução perfeita. Terra de Ninguém A Terra de Ninguém era a zona localizada entre as trincheiras dos aliados e dos inimigos. A distância variava de 45 a 1.400 metros. A zona era cuidadosamente vigiada durante o dia. E qualquer um que ali se aventurasse seria alvejado. A noite, contudo, tornava-se cenário de espionagem. Quando arames farpados e armadilhas eram instalados para proteger as trincheiras. A maioria das baixas de guerra ocorria nessa zona. Não tem nada no diário, então vambora. Sem medir. Preciso de uma bateria. Lanternas. As lanternas eram comuns nas trincheiras. As lanternas do exército eram feitas para caber em um cinto com bolsos. E funcionavam com pilhas. Pera aí, já existia pilha nessa época? E acendo sim as luzes. Baioneta alemã quebrada. Essa baioneta alemã plana, longa e larga, foi feita para ser enfiada na caixa torácica do inimigo. E quebrar suas costelas. Nossa, que brutal! Ah, pera aí. Entendi. Isso aqui é o quê? Não, Vox, dá isso para mim. Não, Vox, dá isso para mim. Eu não sei o que foi que eu peguei. Ah, sim. É um negócio para o tanque funcionar. Eu sou o tanque. Vamos ver. Vai por aqui, então. Como sai do tanque? Ah, é um negócio para o tanque funcionar. Eita! Parecia que ele estava deslizando. Pera aí. Eu vi um armário. Tem que abrir o armário. Aham! Rato morto. Um rato morto não era lixo. Especialmente um rato morto que podia ser assado para o jantar. Não se pode discutir com um homem faminto. É. Qualquer coisa era lucro. Vamos ver o que tem ali dentro. Moedas alemãs. A moeda alemã. O marco passou por uma rápida desvalorização durante a guerra para ajudar o império alemão em seus esforços de guerra. Os soldados alemães recebiam tão mal quanto seus inimigos aliados. Ganhando pouco menos de 16 marcos por mês. Ou 180 atuais. Para ganhar, ganhar bem mal mesmo. Aê. 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 Isso aqui eu não entendi. F6 de uma pá Mas já está tudo... Ahá! Primeiro! Agora precisa de... Peraí, então... Deixa eu ver... Ahá! Próximo! 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 Não! Próximo! 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 Então foi isso Esse foi o episódio De Variant Hearts Obrigado por assistir e até mais Falou